Ange é conselheiro tutelar e faz parte do grupo que atua no trabalho do toque de recolher mas a tarefa de fiscalizar os menores que saem de casa após as 11 horas da noite tem exigido muito da pequena equipe Os três conselhos de Terezina, que Terezina tem, padecem dessa dificuldade de transporte, de estrutura mesmo, logística da coisa, de pessoal para atender a demanda que é Terezina A falta de estrutura foi tema de uma reunião entre conselheiros e a juíza Maria Luisa Moura titular da primeira vara da infância e da juventude Reforçar a atividade que ganhou apoio dos pais é uma meta para 2012 Fazer um levantamento, um apanhado do que já ocorreu com referência ao cumprimento da medida e fazer um reajuste necessário para o futuro Os menores encontrados nas ruas depois das 11 horas da noite são levados de voltas para suas casas Mas nem todos têm condições de lembrar onde moram Muitas vezes o adolescente não sabe nem dizer o endereço Aí ele é levado para um atendimento emergencial E aí conforme ele vai se recuperando as faculdades mentais, aí ele indica o endereço ou o telefone da família e a gente entra em contato O ponto mais polêmico do encontro partiu dos próprios conselheiros Eles querem saber se a presença deles nas blitzes de fiscalização é legal A dúvida que ainda será tirada em novos encontros nasceu a partir da análise das funções previstas em lei para os conselheiros tutelares O conselho tutelar, diz o artigo 136 Ele é um órgão de proteção Ele não é um órgão de repressão Daí entender que quando a juíza diz que nós temos que participar dessas blitzes Para nós fica um pouco, e para a sociedade fica um pouco contraditório